Olá, eu sou Marcelo Querighini, vice-campeão mundial e campeão dos jogos pan-americanos na prova de 100 metros do Nado Livre. Eu gostaria de te dar boas-vindas a esse curso Aprenda a Nadar com Marcelo Querighini. Antes de eu te contar tudo o que você vai aprender nesse curso, eu gostaria de te dizer como tudo começou, o início da minha história. Bom, eu sou de Itu, não sei se você sabe, e foi lá onde tudo começou. Um belo dia eu estava lá e meu irmão me convidou para ir fazer um treinamento de natação. Chegando na piscina, o técnico me desafiou a fazer um tiro de 50 metros. O professor cronometrou meu tempo e quando ele viu, ele ficou muito surpreso. E me perguntou, Marcelo, por que você não se junta ao time de natação da cidade de Itu? Eu falei, por que não? É uma boa ideia. Nessa mesma época, eu lembro que estava passando os jogos pan-americanos do Rio. E eu lembro que eu estava assistindo e fiquei muito impressionado de como os andadores representavam bem o Brasil e senti vontade de fazer parte de algum time, de alguma coisa maior. Então, depois de alguns meses treinando no time de Itu, eu fui convidado para treinar em São Paulo com o técnico do meu irmão. E aí foi realmente onde eu comecei a treinar firme e como realmente um profissional. Em alguns anos, eu fui chamado para treinar e estudar na Universidade de Auburn. Eles me ofereceram uma bolsa de estudos. Durante esses sete anos que eu treinei e morei nos Estados Unidos, eu participei e conquistei várias medalhas. E vou contar para você agora quais foram as mais especiais para mim. Começando em 2010, Mundial de Dubai, piscina curta, eu conquistei a medalha de bronze no revezamento 4x100 livre. Foi muito especial para mim porque foi minha primeira competição internacional. Já em 2017, eu conquistei a medalha de prata no mesmo revezamento 4x100 livre. A mais especial foi a medalha de ouro nos 100 metros nado livre nos Jogos Pan-americanos de Lima no Peru. Ela foi muito especial porque foi minha primeira medalha de ouro individual em campeonatos internacionais. Além de tudo isso, eu já participei de algumas Olimpíadas. Agora que eu já contei para você sobre minha história, sobre minhas conquistas e medalhas, vamos falar um pouco sobre os temas do que você vai aprender nesse curso. O primeiro tema que você vai aprender vai ser a flutuação. Se você tem medo de água, não se preocupe. Eu vou te ensinar a perder totalmente esse medo. Vou te ensinar também as técnicas da pernada, como você deve fazer e como você não deve fazer. Abraçada. Como fazer a técnica da abraçada dentro da água e fora da água. E por último, eu vou te ensinar a técnica perfeita da respiração. Tudo o que você precisa fazer para fazer uma boa respiração e nadar ainda mais rápido.